Na minha terra Há quem gosta de dar por brincadeira Há quem gosta de dar para doer Há quem gosta de dar porque gosta E há quem gosta de dar para aprender E dá que dá, e dá que dá E dá que o pau até o pau rachar E dá que dá, e dá que dá E dá que o pau até o pau rachar Na minha terra toda a gente dá cupau Dá cupau seja homem ou mulher Ai como é bom dar cupau em quem merece Ai como é bom dar cupau em quem quiser Há quem gosta de dar por brincadeira Há quem gosta de dar para doer Há quem gosta de dar porque gosta E há quem gosta de dar para aprender Idacaidã, idacaidã Dá cupau até o pau rachar Idacaidã, idacaidã Dá cupau até o pau rachar Idacaidã, idacaidã E dá-te um pau até o pau reiça 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 E dá-te um pau até o pau reiça